Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é mais um vídeo sobre finanças e investimentos que eu coloco à disposição aqui no meu canal. Bom, teve um vídeo que eu fiz há um tempo atrás e que ele está disponível aqui no canal que ele fala sobre o pagamento de dividendos. Nesse vídeo eu fiz uma colocação equivocada e eu queria corrigir para que não ficasse nenhuma dúvida sobre esse assunto. A questão que foi levantada no vídeo foi quanto à obrigatoriedade da distribuição dos dividendos das empresas listadas em Bolsa, onde eu afirmei que a legislação brasileira obriga a empresa a distribuir pelo menos 25% do seu lucro na forma de dividendos, mas essa informação precisa ser reparada. Na verdade, não há essa obrigatoriedade legal. O que há é uma prática disseminada no Brasil que quase a totalidade das empresas distribui pelo menos 25% do lucro na forma de dividendos. Porém, o estatuto de cada companhia possui a liberdade de estabelecer de forma soberana o percentual mínimo que a empresa deve distribuir do lucro na forma de dividendos. Caso o estatuto se omita quanto a isso, aí sim a empresa possui um dividendo mínimo obrigatório que é de 50% do lucro líquido ajustado. Portanto, segundo a lei das S.A.s, as empresas podem sim pagar um dividendo inferior a 25% do lucro líquido ajustado se assim estiver definido pelo seu estatuto social. E por que que normalmente há uma certa dúvida sobre essa questão da obrigatoriedade ou não em que percentual, que é essa obrigatoriedade, da distribuição dos dividendos de uma empresa para os acionistas? Porque no Brasil é uma prática da maioria esmagadora das empresas de adotar esse percentual de 25% como dividendo mínimo obrigatório nos seus estatutos. E isso surgiu quando a lei entrou em vigor em 1976 e as empresas que não tinham essa definição clara no seu estatuto tiveram que se enquadrar e para isso havia duas possibilidades para essas empresas, nesse enquadramento. Primeiro, enquadrar-se um percentual de 50% como dividendo obrigatório, ou seja, a empresa que tivesse omitido, que não tivesse no seu estatuto, qual seria o dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído dos acionistas, teria que adotar o percentual de 50%. Ou reduzir o percentual conforme a conveniência da empresa por meio de uma Assembleia Geral dos Acionistas. E aí, se a empresa resolvesse, por exemplo, optar por um percentual nessa Assembleia inferior a 25% da obrigatoriedade de distribuição de lucro, ela deveria comprar as ações daqueles acionistas insatisfeitos que não gostassem dessa medida, para que eles se retirassem, retirassem sua participação na empresa. Então, a maioria esmagadora das empresas optou pelos 25% como lucro mínimo a ser distribuído. Então, repare que a legislação permite que seja um dividendo mínimo obrigatório inferior a 25%, porém, na prática, quase a totalidade das empresas utiliza o 25% como lucro mínimo a ser distribuído. As empresas que surgiram após 76 tiveram a liberdade de escolher o seu dividendo mínimo sem qualquer tipo de situação como essas que foram enfrentadas pelas empresas anteriores. Mas, mesmo assim, a maioria das empresas, dessas novas empresas, também optou pelo lucro mínimo de distribuição de 25% do lucro livre ajustado. Então, isso é uma prática no mercado brasileiro. Há situações também onde uma companhia pode até não pagar o dividendo mínimo obrigatório, se a sua situação financeira seja crítica ao ponto de que esse pagamento traga algum prejuízo ou algum tipo de dificuldade operacional para essa empresa. Isso também é possível. E existem algumas regras específicas nesses casos, mas esse não é o nosso foco desse vídeo aqui. Mas eu queria também deixar isso claro porque pode acontecer. Bem, com relação ao tema principal desse vídeo, o que eu queria corrigir mesmo era esse entendimento de que o dividendo mínimo obrigatório por lei no Brasil não é de 25% como estava no vídeo. Ele pode ser menor se a empresa tiver isso definido de forma clara em seu estatuto social. Mas, como eu expliquei, quem trabalha no mercado acaba incorporando a prática ao discurso. Então, como é uma prática na maioria esmagadora das empresas, acaba sendo que 25% é, sim, o dividendo mínimo obrigatório distribuído para a maior parte das empresas listadas em bolsa.